Mais cedo, também em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de lançamento do projeto do Centro Paraolímpico Brasileiro. Segundo o Ministério do Esporte, o centro é parte do Plano Brasil Medalhas, que busca projetar o Brasil entre as maiores potências esportivas do mundo, a partir dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. O Centro Paraolímpico vai funcionar ao sul da capital paulista. Era um terreno onde funcionava a antiga FEBEN e que foi doado pelo governo do Estado de São Paulo. Já as obras serão custeadas com um orçamento federal e estão orçadas em cerca de 110 milhões de reais. A previsão é de que o centro fique pronto numa primeira etapa até 2014 e numa segunda etapa já em 2015. E já é tratado como um dos maiores legados dos Jogos Olímpicos para a modalidade dos esportes paraolímpicos. O Brasil terá em São Paulo um centro paraolímpico à altura dos seus grandes desafios no esporte e no esporte paraolímpico. O centro vai reunir 14 modalidades como basquete, cadeira de rodas, natação e atletismo. Querer um ótimo desempenho em 2016 tem de ser a ambição dos atletas paraolímpicos e dessa parceria que eu considero uma parceria republicana e de alta qualidade entre a União, o Estado que lidera a construção desse equipamento e a Prefeitura.